Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho trazer uma das teorias mais tristes e mais incríveis da quarta temporada de Cobra Kai. Se liga só, será que o Falcão pode perder o seu moicano, ter o seu moicano arrancado numa cena trágica da quarta temporada de Cobra Kai? É isso mesmo galera, essa incrível teoria somada a alguns fatos que aconteceram recentemente, podem sim indicar que o Falcão estará sem o seu moicano durante o torneio da quarta temporada. E vocês, conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. A espera por notícias, fotos, trailers e informações da quarta temporada estão se tornando uma angústia entre os fãs de Cobra Kai. E a galera está cada vez mais ligada, está cada vez mais esperta e tudo que é postado entre os atores, entre os membros da produção e do elenco, a galera olha de lupa para tentar descobrir algum detalhe dessa quarta temporada. E é o que eu vou falar neste vídeo aqui galera. Se liga só, recentemente o perfil do Hulk Brasil, grande amigo aqui do canal, postou esta imagem no Twitter. Que essa imagem seria a comemoração do aniversário da Peyton List, atriz que interpreta a Tori. Parece uma imagem comum, uma imagem de uma comemoração, mas se vocês prestarem bem atenção nessa foto, nós temos o ator que interpreta o Falcão. E se liga só, parece que ele está com o cabelo raspado nessa foto? Mas como assim o Falcão com o cabelo raspado? As gravações ainda continuam? E na semana que vem que vai ser gravado o torneio final dessa quarta temporada? Como o Falcão pode estar sem o seu moicano que ele já havia mostrado em imagens anteriores, em fotos anteriores? Não é um aplique, ele estava com o moicano de verdade. E agora esse moicano não existe mais. E se o Falcão tivesse o seu maior símbolo de força e coragem, o seu moicano arrancado à força pelos membros do Cobra Kai para desestruturar o lutador no torneio final? Se liga, que teoria bombástica essa e faz todo sentido. Pra mim essa é a melhor teoria da quarta temporada já feita até agora. E colocaria um peso dramático, um peso emocional muito grande sobre o personagem. Vocês lembram que na semana passada o John Hurwitz postou uma informação no Twitter falando que eles haviam acabado de gravar uma cena que faria muitos fãs chorarem. E se essa cena for do Kyler e seus amigos delinquentes pegando o Falcão na trairagem e arrancando o seu moicano? Imaginem o quão pesada seria essa cena, o quão dramático seria essa cena, uma cena de bullying. Será que o Rob e a própria Tori, além do Kyler, também estariam envolvidos nisso? Ou até mesmo a mando de John Kreese ou até Terry Silver, o cara mais sorrateiro e manipulador da saga Karate Kid? Pensem em tudo que isso ia representar emocionalmente pro personagem. O maior símbolo do Falcão, o maior símbolo da nova personalidade do Eli é o seu moicano. Imaginem ele sem o moicano, quem seria o Falcão? Enquanto tem moicano, o Eli mostra toda a sua força, toda a sua coragem e a sua cicatriz acaba ficando quase imperceptível. E sem moicano, o Falcão volta a ser o jovem frágil Eli. O que poderia dar um novo significado de superação pro personagem no torneio final e também fortalecer a sua amizade com o Miguel, com o Dimitri e até mesmo com os membros do Miyagi-Do. O mais curioso, galera, é que essa foto foi postada, mas ela foi apagada. Quem postou essa foto foi uma amiga do ator, que interpreta o Falcão, e ela acabou apagando essa foto. Será que alguém da produção pediu pra ela excluir a foto antes que pudesse entregar alguma coisa? Só que agora é tarde demais e o Rock Brasil trouxe pra gente essa foto com exclusividade, mano. E agora é só fazer as teorias. Uma outra coisa bem lembrada pelo Rock Brasil é que tem uma cena na terceira temporada que a Tori chama o Falcão de traidor e fala pra ele, tipo, toma cuidado com o que vai acontecer a partir de agora. Cara, faz muito sentido que isso aconteça. Pensem também na reação do Kyler quando ele descobrir que o Falcão mudou de lado. E o Kyler tá ligado, que o Falcão é um oponente extremamente forte. Ele viu, o Falcão destruiu seu amigo. O Kyler sabe a pedreira que vai ser enfrentar o Falcão, e faz todo sentido que ele queira agora desestruturar o seu oponente. Eu acho que todos vocês aqui assistiram o filme O Grande Dragão Branco, um clássico dos filmes de kickboxer dos anos 80. Nesse filme nós temos uma cena simbólica, que é muito parecida com essa teoria aqui. O que acontece no filme? No filme, o Chong Li, interpretado pelo lendário Bo Liang, ele acaba destruindo o melhor amigo do Frank Jukes, o Ray Jackson. Vocês devem lembrar dessa cena. O Chong Li e o Ray Jackson. Hora de separar homens de crianças. Cuidado para que o Chong Li não separe a sua cabeça do corpo. Ele quase mata o Ray Jackson e manda ele pro hospital. Mas o que o Chong Li faz para desestruturar o Van Damme no filme? Ele pega a faixa do Ray Jackson e acaba exibindo como um troféu pra ele. Isso acaba destruindo o Van Damme no filme. O Frank Jukes fica completamente desestruturado. E ele vai pro final do torneio completamente em pânico pra enfrentar o Chong Li. Então agora vocês imaginem o Kyler fazendo isso e mostrando o Moicano do Falcão no torneio, cara. Seria uma parada sinistra, galera. É ou não é de explodir a cabeça essa teoria? E agora é a vez de vocês. Comenta aí. Por que o ator do Falcão aparece agora com o Moicano raspado, galera? O que está rolando aí? Sabemos que o torneio será gravado na semana que vem. E por que o ator está sem o seu maior símbolo no torneio? Deixe aqui nos comentários que eu terei o prazer de responder a todos vocês. E eu queria agradecer demais aqui o Rock Brasil. Um grande amigo lá do Twitter que traz sempre informações sobre o elenco, sobre a série e sabe tudo sobre o Falcão. E foi ele quem me ajudou a construir essa teoria aqui pra vocês. Por enquanto é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.